Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá que era morrer. Reprovisa aí! Quem sabe faz ao vivo! Gente, eu acho que poucas vezes... Pé do Eita, assim. Poucas vezes... Hã? Foi no pé do Eita, gente. Essa sim é quem sabe faz ao vivo. Poucas vezes na vida eu fiz segunda pra alguém. Sério? É, poucas vezes. Segunda voz é... Porque a gente fez a primeira voz... Sim, e é difícil. Ela fez a primeira voz na música toda e eu fiz segunda pra ela. E eu acho que em apresentação na TV, eu acho que é a primeira vez. Olha a moral que eu tô, gente! Caraca! E todo mundo fala que a primeira voz é mais difícil, a segunda é mais difícil. A segunda é mais difícil ainda. A segunda voz é difícil demais. As pessoas não cantam juntas, né? É a primeira vez que a gente canta juntas, assim. Mas eu achei divertido. Gostou? Gostei! Então, gente... Fazer uma dupla de duas. Essa daí já virou dupla sertaneja. Já deu. Sensacional. Obrigado, gente, pelo carinho. Muito obrigado por vocês terem vindo de novo. Obrigado, Paula, também, por terem vindo aqui. Gente da Joleira pra nós divulgar a moda nova. Pode ver. E escutem muito e assistam o clipe também da moda Amor Simprão. Amor Simprão pro Brasil inteiro, então, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.